Vamos a Paris, né? Vamos a Paris, porque temos movimentações aí, temos novidades no Paris Saint-Germain, porque além da, agora, acho que quase confirmada a saída do Neymar, nós temos também a reintegração de Kylian Mbappé. E segundo dizem as fofocas, uma coisa tem a ver com a outra. Será que é isso mesmo? Boa tarde, Clara Albuquerque! Tudo bem, querida? Tudo bem, muito bom dia por aí, boa tarde aqui em Paris. Um final de semana agitadíssimo para o PSG. No sábado, a gente teve a estreia do time francês no Campeonato Francês, sem Neymar, sem Mbappé. E a partir desta segunda-feira, André, teremos PSG com Mbappé e sem Neymar. Agora a gente já pode dar como certa, sim, a movimentação do Neymar saindo e deixando o PSG depois de seis anos e apenas títulos nacionais por aqui, incluindo aí, claro, Copa da França, Campeonato Francês, mas sem o grande título da Liga dos Campeões, que é o grande sonho deste time, e indo para a Arábia Saudita, para o Al-Ilau. A gente tem a expectativa aí dada pela imprensa francesa, também por outros jornalistas, como o próprio Fabrizio Romano, de que o Neymar sai por volta de 100 milhões de euros, podendo somar um pouco mais com aqueles famosos bônus, que é dito que são bônus bastante fáceis de serem atingidos. Então, o PSG fazendo uma grana importante, a gente falava aqui já há alguns dias de que o PSG tem dinheiro infinito, mas precisa, de alguma forma, manter um mínimo equilíbrio para o fair play financeiro, tem tido, inclusive, prejuízo nos últimos anos. Então, é um valor importante que o PSG retoma com essa saída do Neymar, além, claro, de economizar os salários do brasileiro, também, eram muito altos. E, com isso, o Neymar encerra esse ciclo no PSG, que é considerado, André, um fim de era por aqui. O fim do que foi o PSG galáctico, do PSG estrelado, é um PSG que, há algum tempo, a gente escuta essa mudança de caminho, querendo um time mais francês, mais identificado com a sua torcida, com mais jogadores jovens e tem, dentro do possível, feito um mercado mais nesse sentido. Tem trazido alguns jogadores mais franceses, mais jovens e o retorno do Mbappé, agora sendo reintegrado, vai nessa linha. Ele sempre foi o jogador que o PSG queria montar um time em torno, e parece, André, que o Mbappé está conseguindo tudo o que ele queria. Se fala que, sim, que a saída do Neymar era um dos desejos do Mbappé. A chegada do Dembélé, que é um dos melhores amigos do Mbappé, também está nesse caminho. Então, tudo indica que o Mbappé está fazendo todo o quebra-cabeça para que ele se sinta melhor no PSG. A gente aguarda ainda para ver se ele vai ou não fazer aquela renovação daquele último ano. Ele ainda pode renovar com o PSG. No momento, ele tem mais um ano de contrato. Mas a gente tem uma grande mudança. É um fim de uma era neste PSG. E a gente precisa entender como é que vai ser esse novo momento, essa nova era desse PSG, que segue rico, André. Mas que está mudando um pouquinho as regras por aqui. Eu até falei no comentário inicial aqui, Clarinha, porque as pessoas confundem ter muito dinheiro com rasgar dinheiro, com queimar dinheiro. E no caso esportivo do Paris Saint-Germain, pior ainda, o dono do clube pode ter dinheiro infinito, tá? Mas existem regras a serem cumpridas. E chegou num determinado momento que eu ouvi muita gente falando Ah, o PSG vai liberar o Neymar por causa do salário. Aí ele para de pagar o salário e tal. Eu falei, gente, o PSG também precisa de entrada de dinheiro. Quando você vai fazer o seu imposto de renda no final do ano e tal, você precisa ter a origem do seu dinheiro. Então o cara não pode decidir lá, ó, eu vou gastar aqui X milhões, tá, mas esse dinheiro entrou como? Foi contrato de patrocínio? Foi venda de jogador? Foi o quê? O Paris Saint-Germain não podia só abrir mão do salário do Neymar até 2027, final do contrato dele. Precisava ter uma entrada de caixa. E aí você fala que estão entrando por volta de 100 milhões de euros, é isso, Clarinha? Isso, exatamente. É por volta de 100 milhões mais os bônus que se fala que são muito fáceis. Então pode chegar aí a 130, 140 milhões de euros pela saída do Neymar. É a maior venda, tá, do PSG. Naquele momento, quando trouxe o Neymar, foi a maior compra. E agora, nesse momento, é a maior venda. A gente precisa só esperar se o Mbappé vai renovar e se vai ter uma venda. Mas, por enquanto, é a maior venda do PSG. Seria justo dizer, Clarinha, e você está há pouco tempo aí em Paris, mas você está acompanhando essa história do Neymar, porque todos nós acompanhamos a história do Neymar. Aliás, se eu coloco um bônus, uma cláusula de bônus, é se o Neymar não declarar dia nenhum que quer ir embora, já ganha um bônus. Porque... É muito ruim para o clube, né, Clarinha? Toda janela, pô, está querendo ir embora. Não, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Então, assim, seria justo a gente dizer que não houve um match Paris Saint-Germain, Neymar, e aí eu vou dizer da expectativa dos dois lados, tá? Eu não vou colocar só a expectativa que o PSG tinha do Neymar, que o PSG esperava que o Neymar fosse um embaixador do clube, que falasse francês, que, né, que fosse realmente o nome do clube para mudar o clube de patamar. O Neymar, eu tenho a impressão que ele nunca foi isso, nunca foi o que se esperava. Dentro de campo, acho que ele fez dois gols em mata-mata de Champions, apesar de ter jogado muito bem quando esteve em campo, mas foram poucos jogos, né, comparados do que um atleta profissional pode entregar, ele se machucou demais. E também a expectativa que o Neymar, acho que tinha do Paris Saint-Germain, de que entregassem a ele uma estrutura, não só um técnico, mas uma estrutura de time grande, uma estrutura, sabe, de gente que quer ser grande, de que quer mudar de patamar. Então, assim, foi um relacionamento de seis anos, mas que nunca foi aquele encontro perfeito, né, Clara? Podemos falar, sim, André, que foi um encontro que absolutamente não deu match, que os dois ficaram ali durante um bom tempo tentando resolver esse problema. Uma hora era um, outra hora era outro, mas não deu certo. A gente tem, claro, um Neymar que sai do Barcelona querendo ser a estrela, querendo ser o grande capitão de um projeto de PSG, mas vale lembrar que quando ele chega, o Mbappé também chega. Então, o primeiro ponto já não aconteceu, porque a gente teve um Mbappé explodindo, um jogador francês e um jogador que teve, aí sim, porque, obviamente, é muito mais fácil para ele, ele já tem a conexão ideal, ele já começou com esse match, com a torcida, que hoje a gente pode até questionar, beleza, mas que até então existia aqui com o Neymar, não existiu. E aí, claro, a gente tem os dois lados. A gente tem um PSG que nunca conseguiu se transformar num clube, de fato, com planejamento, com organização. O Neymar teve diversos técnicos, na minha opinião, nenhum deles de primeira prateleira aqui no PSG, que vale lembrar que o Tuchel, quando esteve aqui, ainda era um Tuchel que estava iniciando, entre aspas, a sua carreira, não como técnico, mas nos times, brigando, de fato, por Liga dos Campeões. E ainda assim, saiu do jeito que saiu. Então, o Neymar não teve de volta o que eu acho que um clube de futebol que quer brigar por uma Liga dos Campeões tem, e o Neymar também não entregou aqui, em Paris, uma... Eu não vou dizer profissionalismo, André, porque a gente vai questionar diversos momentos, mas ele não se encontrou na cidade. Você falou do idioma. O Neymar, ele já, por exemplo, coletivas, ele até escutava falar... A última coletiva do Neymar, e estou falando desse ano, ou seja, o Neymar já tinha cinco anos e meio de PSG, ele até escutava em francês, mas ele respondia ainda em português. Então, assim, é um jogador que não se entregou como a torcida gostaria que tivesse se entregado, e, claramente, não deu match, como, por exemplo, deu match quando ele esteve em Barcelona.